Estou com uma pista quente Envie a patrulha pra esse local Vamos receber eles de braços abertos Vamos investigar O longo braço da lei Ela é um caso perdido Atividade suspeita em frente à delegacia Aguenta firme, o reforço tá chegando Armadilha montada Examinando as próprias Diga que a Caitlyn mandou lembranças Só você e eu, Chris Bones E eles Então vocês dois vão fazer uma visitinha à delegacia Meu alvo é a vitória E minha mira? É excelente Corina? O que te traz aqui? Trabalho e lazer chegar Eu diria um resultado muito satisfatório E é erro que você viu? u vergonha e a rooftop E pergright?